Ele veio dar pra onde ele tá Sal Rola Dá pra ver? Dá Fica escuro aqui Não Fala galera Tô começando mais um videozão aqui E essa música vai dar direitos altos Eu tô no meio? O que você tem a dizer? Muito bom Fala uma coisa E aí? Bom galera, hoje a gente vai fazer trilha Copiar a placa dessa moto aqui Pode copiar Ó, copiar a placa O cara tu viu que é torto? Onde é que tu comprou assim? Só cuida, vai dar ele no carro ali agora Que os caras façam assim? Não Estava assim, caminhando a vaca Aí chega o Donald Trump É isso? É sério? Boa, boa Minutos de banheiro Para tomar um café Tá, isso não fica preso, cara Agora tô solto É isso não fica preso, cara Não tem um problema Não tem um problema Não tem um problema Se eu fornecer você, você é tão irresistible Se eu fornecer você, se eu fornecer você Se eu fornecer você, você não pode ver Você é a pessoa que tem a holda de mim Eu não posso ser responsável É isso aí, eu não posso Eu não posso Você é a pessoa que tem a holda de mim